e falimos de Darks to Win mano falta fragmento vermelho né isso aqui é bom para codex ou para usar né 66 quanto tá custando no mercado isso aqui 15 tem 10 20 37 47 53 60 70 70 com 60 a pedra como tá comprando o Draco agora exclamação me explica é o Jefferson tem explicação aí era pedra cara pedra pode vir muito ruim né cara e a o pedaço místico ou você usa ou vira codex né mano tem essas duas coisas mas eu acho galera que tem aqui para mim ó isso aqui ó melhor pegar espectro emite boa então Matheus mas aí que tá o problema cara a gente tava juntando para cá tá ligado só que isso aqui mano pode vir meme e é muito caro tá ligado muito caro essa aqui ainda pode vir ó tesouro lendas mas a gente não repete lendo então tá não acho tão bom esse aqui é ok pedrinha mas tipo pode ser pedra meme esse ponto super boa o que mais vale a pena é o pedaço místico cara porque pedaço místico porque pedaço místico é da hora porque ou você usa ou vira codex mas espectro místico épica não vale não vale espectro místico não vale não pedaço místico lendas é meme vale o épico exatamente é o épico Matheus porque tem pedaço tem um pedaço desse as vezes vira um codex tem codex só precisa de um desse as vezes tá ligado pedra é bom que usa só o dourado tá ligado tipo assim ó falar sinceramente eu vou catar uma pedra eu acho eu estou de lendária não lendária não só épica mas eu tenho uma boa eu acho que vou catar uma pedra vai gastar 25 vai sobrar 30 tá ligado olha aí aqui eu espero 30 dá para catar dois desse mano eu vou ter que catar 300 bagulho desse para gastar 30 aqui e ainda sobra para cá agora você tem no mercado dá a mas é caro né velho ó 84 ó 11 com 7 18 24 34 44 51 61 71 71 71 84 155 mas não é para espectro não é para cá ó só que tá entre 15 e 23 ó 200 400 600 e tal que que vocês acha que vai ser melhor em mercado não vale não então cara mais ou menos né se pensar não é tão caro não porque ó não tipo assim é é gold mas ao mesmo tempo ó 230 mais 220 mais 340 mais 200 mais 110 mais 115 mais 175 convenhamos convenhamos que a gente já gastou essa esse gold em coisas menos úteis tá ligado seja assim seja honesto seja honesto nós já gastou isso aí em coisas bem piores tá ligado cara se nós gastou 400 de ouro hoje numa pedra época pela ansiedade de pegar um incenso mano do cara de perto que você falou não nem lembra disso aí se as coisas nem lembra cara assim nós já com nós já com nós já gastou em coisas piores mesmo vocês sabem que é verdade pronto foi um certo voto enfim tá muito bom acho que que a gente vai dar para mim já com a cabeça eu já tenho uma chance de fazer um pouco mais rápido eu trecho que eu tenho que, bom eu vou Mas é bom, é bom, é bom, é bom, né? É bom, não é excelente, mas é bom. E é B ainda, não é nem C, tá ligado? É bom, é bom, é bom. Pedra melhor? Que pedra melhor o quê, fi? Veio bom, veio bom. Bora! Rai, nao, tani, nao, 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 nao. Vai até quebrar? Matheus, nós faliu, mano. Não tem mais Aço do Dragão, não, cara. Não tem mais Aço do Dragão, não tem, velho. Eu queria ganhar o vermelho, né, pra pegar o bagulho lá, mas, pô, né? Ai, 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 ai. Acabamos com o nosso Darksteel, acabamos com o nosso Aço do Dragão. Ah, calma. Olá, seu AJ, por favor, você poderia me dar, é, 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 4? Oh, claro, claro, claro. Eu só bato, eu não mato. Chorar pra não, tem rir pra não chorar. Ah, vai tomar banho, eu vou comprar dois agora, tá desgrama aqui, velho. Tô comprando mais caro aqui, no lugar disso aqui, e, nossa, o Soro tá indo embora, tudo, cara. Ai, que atrapalhado isso aqui hoje. Sakurinha! Nossa, não deu nem galho vermelho, velho. É, galera. Nossa, e agora, só porque nós comprou, sobrou, né? Tá atualizada a nossa lista de maiores escansos, acho que foi isso aqui, mano. Zero, 40 milhão em Darksteel. Mano, aí perdeu 40 milhão em Darksteel. Todo o nosso Aço do Dragão, não sobrou nada, virou poeira, filho. Pega outra, pega lendária? Ah, aqui? Matheus, Matheus... Falta quatro. Não, aí vocês me desculpam. Aí não dá. Aí não dá, não. Eu vou juntar pro Pedraço Místico. A minha prioridade é pegar o Pedraço Místico pra fazer Codex. Ô, Pitubex, conta pra nós aí, ó. Pitubex, como jogar com duas contas no celular, nice. Eu também jogo com duas contas no celular, nice. Pitubex aí jogando na galera. Vira, parece... É poder sair do carregador. Ah. Ô, Pitubex, eu quero saber, mano. Ó, eu vou mandar pra mim pra você, Pitubex. Me conta. Cara, falar pra você... A tarde eu tava fazendo a torre, aí fiz uns x1 lá, uns PVP com o pessoal. Cara, PVP desse jogo é gostoso, tô com saudade, mano. Eu até tava de boa, mas dá uma vontade, tá ligado? App Shelter, crie duas contas de usuário pro Android, depois basta dividir as telas. Ah. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br E aí Obrigado.